Mais um aí de mecânica. A injeção eletrônica é uma das inovações da década de 90. É, lá em 1990. E veio para substituir o antiquado, antiquado, essa palavra não é muito popular, né? Ela significa o quê? O mesmo que em desuso. 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 Não usa. Desuso é o mesmo que não mais utilizável. Não é mais utilizável. Tá bom? Antiquado, em desuso. Não é mais utilizável. A injeção eletrônica veio para substituir o quê, hein, gente? O alternador, o radiador, o carburador ou o catalisador? É o carburador. Essa aqui, ó, cai muito em prova. Então o carburador faz o quê? É um dispositivo do sistema de alimentação que faz a mistura do combustível com o ar. Aí manda lá para dentro do motor uma mistura explosiva. E não somente o combustível. O combustível sem ar não pega fogo. Então o carburador é que fazia esse trabalho, né? Porque ele foi substituído desde a década de 90 pela injeção eletrônica, que continua fazendo o mesmo trabalho. Misturando ali o combustível com o ar. Professor, mas ainda existe veículo com carburador? Existe. Os veículos antigos, né? Até pouco tempo motocicletas também saíam com carburador. Diria que motocicletas foi a partir do ano 2005, 2010, é que popularizou mesmo o sistema de injeção eletrônica em motocicleta. Já tinha antes motocicleta com o sistema de injeção eletrônica, mas popularizou a partir de 2005, 2010. Aí de lá para cá parou também de fabricar a moto no sistema de carburador. Mas você vai encontrar muita moto ainda que tem carburador. Carburador. Essa é a resposta. E o pessoal confunde muito isso aqui, tá? Porque termina tudo com ador, 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 ador. Essas peças que terminam com ador, o pessoal confunde. Dá um ador, né? O alternador é do sistema elétrico. É ele que produz, gera a energia elétrica e manda lá para a bateria, para a bateria armazenar. O radiador é do sistema de arrefecimento. É ele que recebe a água que vem em alta temperatura do motor, baixa a temperatura dela e devolve para o motor. O catalisador é do sistema de escapamento. Ele é um conversor catalítico. Ele converte gases nocivos em gases não nocivos. O que é nocivo, professor? É perigoso. Ele transforma gases perigosos ao meio ambiente e à saúde humana em gases não perigosos. Esse é o catalisador, fica lá no escapamento. E o carburador é do sistema de alimentação, que faz o quê? Porque mistura o combustível com o ar, gerando então uma mistura explosiva, enviando lá para o motor. Ele fazia isso, porque quem faz hoje a injeção eletrônica, a resposta é a letra C. Questão de mecânica. A energia mecânica necessária para movimentar um veículo é gerada pelo... E aqui os alunos erram essa questão muito frequentemente. É muito comum os alunos errarem. Por quê? Porque quando fala em energia, a primeira coisa que vem na cabeça é a energia elétrica. E não é só a energia elétrica que existe, existe a energia mecânica também. Essa energia mecânica, guarde bem isso para você não confundir mais, hein? Também pode ser chamada de força motriz. Força motriz ou energia mecânica são a mesma coisa. E quem gera isso, quem gera essa força para o veículo ser movimentado é o motor. Porém, quem confundiu isso aqui com energia elétrica, acabou marcando ou alternador ou bateria, né? Se fosse energia elétrica, a resposta seria alternador. Não é bateria, porque a bateria não gera energia elétrica. A bateria armazena energia elétrica, ok? Então está aí uma mini aula para você também sobre isso, hein? Questão sobre meio ambiente. É um gás incolor, sem cheiro e sem gosto. Olha que interessante. Se ele não tem cor, igual a fumaça tem cor, você consegue ver ela. Não é o caso, esse gás aqui não tem cor. Ele não consegue perceber visualmente. Ele não tem cheiro. E também não tem gosto. Você não sente ele na língua, no seu paladar. Ele é um gás totalmente imperceptível. Você não percebe que está tendo contato com esse gás. Ele é resultante da queima incompleta de combustível. É um gás altamente perigoso, tóxico e leva à morte em poucos minutos, tá? Então vamos lá. Só para a gente entender isso aqui dentro de um contexto, um veículo quando queima combustível, ele normalmente emite CO2. Esse C aqui é de carbono, esse O é de oxigênio. E esse 2 aqui significa que tem duas partes de oxigênio para uma parte de carbono. Esse 2 partes de carbono dá o nome desse gás aqui de dióxido. De, de, de 2, dióxido de carbono. Ou conhecido popularmente como gás carbônico. Só que quando a queima acontece de forma incompleta, o veículo emite esse gás aqui, o CO. Ele não tem o 2. O que aconteceu aqui? Onde tinham duas partes de oxigênio para uma de carbono, agora só tem uma de oxigênio para uma de carbono. Então ao invés de di, de 2, vai chamar mono. Mono é de 1. Monóxido. Monóxido de carbono. Veja, tem menos oxigênio do que essa mistura aqui de cima. A de cima também é poluente, mas muito menos perigosa do que essa de baixo aqui. Menos oxigênio provoca asfixia. É, leva à morte. Então gás extremamente perigoso. E veja, ele é imperceptível. De onde mais que vem isso? Isso vem da queima de qualquer tipo de combustível. Carvão, gás, inclusive o gás de cozinha que tem na sua casa. Tem que tomar cuidado com isso. Se a queima está acontecendo de forma incompleta, baixa quantidade de oxigênio no resultado da queima desse gás, isso pode levar à morte quem está ali dentro. Por isso que ir à cozinha é um lugar perigoso. No ambiente fechado, confinado, é a mesma coisa do veículo. Então não pode. Já vi caso, um casal, o veículo deu defeito, aí passou um caminhão baú vazio, eu disse, vou levar esse veículo para vocês. Colocaram o veículo ali dentro do baú, e como não tinha lugar lá na cabine do caminhão, porque já estava o motorista e ajudante, esse casal entrou dentro do carro, o carro deles mesmo, o motorista fechou o baú, como começou a esquentar muito lá dentro, qual foi a ideia deles? Vamos ligar o carro para o ar-condicionado funcionar. Só que ali esse veículo estava produzindo CO, monóxido de carbono. E como era um ambiente confinado, fechado, não tinha como ventilar, o casal veio a óbito. Só na hora que o motorista e o caminhão parou, o caminhão que foi ver o tamanho do problema. Então quando a queima acontece de forma incompleta, menos combustível nesse resultado da queima, é chamada de mono, monóxido. Olha, o di vem de dois, o mono é de um, monóxido, é o CO, não tem o dois, é menos oxigênio e gás perigoso. Essa aqui é a resposta, tá? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e venha ser aprovado com a gente. Questão de mecânica. O bom funcionamento do veículo depende de manutenções com trocas de vários componentes líquidos e lubrificantes. Ué, lubrificante não é componente líquido? É, né? Questão que foi redundante. Indique abaixo os itens que devem ser verificados com maior frequência. filtro de combustível, ok. A cada 10 mil quilômetros em média que a gente faz revisão no veículo, precisa trocar o filtro de combustível. Bomba d'água? Não, uma bomba d'água só se ela der um defeito mesmo. Esse aqui não precisa ficar trocando periodicamente, não. Tá fora, letra A eliminada. Filtro de ar? Sim, tem que trocar a cada revisão. 10 mil quilômetros ali e tal. Velas de ignição? Não. Velas de ignição só se elas começarem a apresentar problema mesmo. Então isso aqui não é trocado a cada revisão, não. Letra B tá fora. Nível de óleo? É uma coisa que a gente observa. Água? Do sistema de arrefecimento. Calibragem dos pneus? Sim, inclusive esses três aqui a gente olha diariamente, né? Pode-se dizer. Provavelmente essa vai ser a resposta. Nível de óleo do motor, sim, mas da caixa de câmbio, que é da caixa de marchas? Não. Absolutamente não. Lonas de freio? Também não é trocado assim a cada revisão, não. Até troca-se com frequência, mas se tivesse que escolher entre lonas de freio e esses três aqui de cima, disparado. Nível de óleo, água e calibragem dos pneus, isso aí é frequentemente mesmo, é praticamente todo dia. Letra C a resposta. Infrações e penalidades. É considerada infração de natureza leve, média, grave ou gravíssimo, que vai encaixar aqui dentro, hein? O uso do farol de xenônio, que o pessoal chama de xenônio, em desacordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Essa infração, gente, aliás, essa questão é uma questão que eu considero covarde, porque eles dão uma situação e te perguntam, isso é leve, média, grave ou gravíssima? Gente, são mais de 500 condutas infracionais. Como é que você vai decorar isso tudo? Eu tenho 20 e tantos anos que eu sou instrutor de trânsito, eu não sei todas de cor. Eu, às vezes, até acerto aí, 90, 95%, porque eu já conheço muitas, fui aprendendo ao longo da profissão, nunca preocupei em decorar isso, e também porque eu já conheço alguns macetes que ajudam a identificar se é leve, média, grave ou gravíssima, e eu até ensino esses macetes para vocês. E não tem quem saiba, tá? Não tem policial rodoviário federal, não tem ninguém que saiba todas de cor. Não tem como. Até porque isso fica mudando constantemente. O que é leve hoje, amanhã pode ser grave, o que é grave pode ser leve, isso muda. Então, é perda de tempo que ele decorar isso, tá? Não tente. Mas é o seguinte, eu tenho um macete que nessa questão aqui nem ajudou muito. Que o macete é o seguinte, quando a infração oferecer risco direto, direto, né? Risco indireto, não. Ah, se acontecer assim, pode ser que não. É risco direto. A segurança ou a vida, aí a infração é grave ou gravíssima. Risco direto. Por exemplo, deixar de usar o cinto de segurança, avançar o sinal vermelho, risco direto. A segurança, a vida grave ou gravíssima. Agora, farol, mexeu lá no sistema de iluminação do veículo, será que isso oferece risco direto? Sinceramente, indireto, talvez ofereça. Porque o cara vai e coloca uma iluminação ali inadequada no veículo, aquilo bate no olho de quem vem de lá pra cá, e aí pode acontecer um acidente, um sinistro, agora chamam de sinistro, indireto até quando, mas indireto não. Então, essa infração teria que ser média ou leve, né? Pelo meu macete. Pois é, mas o macete aqui dessa vez não funcionou. Essa infração é grave. Mexer no sistema de iluminação do veículo, farol, essas coisas, é grave, grave. Não mexam, tá? Beleza? Guardou? Olha o macete, apesar de não caber aqui nessa questão, mas eu uso ele. Ajuda muito. E essa aqui eu já sabia que a resposta era grave, porque eu já decorei, né? De tanto ver ela. Sistema de iluminação, o pessoal mexe constantemente. Motoqueira, então, motociclista, né? Adora mexer no farol da moto. Não pode, é grave. Beleza? Infrações e penalidades é o tema dessa questão, e ela diz o seguinte, você está trafegando por uma avenida e passa sobre uma poça d'água, molhando alguns pedestres na calçada, essa atitude é considerada pela legislação de trânsito apenas como uma brincadeira de mau gosto. Péssimo gosto, aliás, né? Claro que isso não é brincadeira, né, gente? E esse apenas aqui, para quem estuda comigo, sabe que apenas é uma casca de banana. E onde tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. Já eliminei. Tem mais algum outro apenas aqui? Não, mas tem um somente. Apenas e somente tem o mesmo sentido. Casca de banana, 90% de chance dessa letra B ser errada. Tem mais alguma pena somente? Tem aqui, ó. Mais um somente, ó. Casca de banana, 90% de chance dessa aqui ser errada. Nem sei a matéria, mas já sei que a resposta é a letra C, porque eu aprendi um macete com o professor Ronaldo, lá da Leg Trânsito, que me ajudou a eliminar a letra A, a letra B e a letra D. Aí você morre de rir, né? Ganhou essa questãozinha na hora da prova. É isso aí. Ela é uma infração de trânsito média, tá? E se ela é uma infração, ela tem a penalidade de multa. Letra C, a resposta. Questão aí sobre mecânica. Não é, não é, causa para a ocorrência de princípio de incêndio em veículo automotor. Bom, pode acontecer um princípio de incêndio em veículo automotor. Isso tem algumas causas. O que poderia levar um veículo a ter um princípio de incêndio? Que causas? Só que a questão não quer saber quais são as causas, você quer saber qual que não é. Então eu vou ter aqui três que são e uma que não é. E é essa que não é que eu estou procurando. Erro ou falha humana pode causar princípio de incêndio? Sim. A manutenção periódica do veículo e dos seus componentes pode causar princípio de incêndio? É causa de princípio de incêndio? Não. Claro que não. Eu estou fazendo manutenção periódica, quer dizer, de período em período, eu vou lá e faço uma manutenção, tanto no veículo quanto nos componentes dele. Será que eu fazer manutenção de tempo em tempo no veículo e nos componentes dele vai causar princípio de incêndio? Claro que não. Então achei qual que não é. É a letra B. A negligência de condutores e proprietários, tanto o dono do veículo quanto quem conduz esse veículo. Se for negligente quanto à manutenção, negligência é ignorar. Está vendo que o veículo precisa de passar por uma revisão, uma manutenção e não faz. Isso é causa de incêndio, que pode causar um incêndio, dentre outros problemas. Mas aqui é um deles. Concertos ou instalações mal realizados. Claro, isso é uma causa que pode gerar um princípio de incêndio. A única que não é mesmo é a letra B de bola. Questão relativamente fácil. Mais uma de mecânica gigantesca essa questão. Quando acontece de aparecer uma questão muito grande assim, eu costumo pedir para fazer o famoso Chico Picadinho. Vai picando ela aos pedaços para você encontrar qual é a chave da pergunta. Costumo, na maioria das vezes, nem ser pergunta. Às vezes é só um lenga-lenga, uma história, alguma coisa que o Detran está contando ali para depois fazer a pergunta. Quer ver? Vamos ver. Uma das consequências geradas pelo funcionamento do motor é o aquecimento das suas partes internas. Até aqui, ele não perguntou nada. Ele está só afirmando. Já fiz o primeiro Chico Picadinho. Começou aqui e parou aqui. Ele está só afirmando. Uma das consequências geradas pelo funcionamento do motor é o aquecimento de suas partes internas. Ele afirmou. Ele está dizendo que sim, o motor funciona e esquenta. Isso é verdade. Mas existem peças cuja finalidade é atenuar esse aquecimento. Mais uma vez, ele não perguntou nada. Ele está afirmando. Então, começou o segundo Chico Picadinho. Começou aqui, parou aqui. Segundo Chico Picadinho. Ele não perguntou nada ainda. Ele está afirmando. Existem peças, esse atenuar aqui, ajuda, diminui. Ajuda a diminuir esse aquecimento. Agora, ele vai mandar a pergunta. Quer ver? Com o motor frio, essa peça permanece fechada. Mais uma vez, ele não perguntou nada. Ele está só afirmando. Estamos falando de qual peça? Então, vamos lá. O que ajuda a atenuar o aquecimento do motor é o sistema de arrefecimento. Não pode esquecer, porque isso aqui cai em todas as provas que eu vejo. Quem ajuda a controlar o aquecimento do motor é o sistema de arrefecimento. Sistema de arrefecimento. Toda vez que fala sistema, um sistema tem várias peças, vários componentes. Várias peças. E aqui ele está falando, a pergunta está falando de uma só. Que peça é essa? Ele está fazendo referência a uma peça desse sistema. O sistema de arrefecimento tem radiador, ventilador, mangueiras, bomba d'água. Tem um monte de dispositivo. Tem válvula termostática. Todas que eu falei tem aqui. Ventilador é a ventoinha. Válvula termostática, falei aqui agora. Radiador está aqui. Bomba d'água está aqui. Todas que eu falei estão aqui. Então aqui tem várias peças que compõem o sistema de arrefecimento. Mas o Detran aqui deu uma dica. Com motor frio, essa peça permanece fechada. Ah, meu amigo. Peça, componente, dispositivo que fecha e abre. Essa bacana aqui. Válvula. Vou até puxar aqui. Eu quero que você anote, porque esse é um macete. Toda válvula, toda. Aqui está falando a válvula que controla a passagem de água no sistema de arrefecimento. Mas tem válvula para um monte de fluido. Todo tipo de fluido, seja ele líquido ou gasoso. E às vezes até pastoso também, mas líquido ou gasoso. Ele precisa de uma válvula para controlar ali a pressão e a circulação desse fluido. Toda válvula. Todo fluido. Ele precisa dessa válvula. Então a válvula é um dispositivo que serve para permitir ou não a passagem desse fluido. Se a válvula está fechada, o fluido não circula. Se a válvula está aberta, o fluido circula. Pensa comigo. O motor está frio. Se ele está frio, não precisa de circular a água para poder refrigerar o motor. Precisa? Não precisa. Por isso que a válvula fica fechada. Qualquer questão que trouxe a esse lance, peça que fica fechada ou aberta, pode saber que é válvula. Nesse caso aqui é a válvula termostática, porque é de termo, de térmica, temperatura. Porque ela abre e fecha conforme a temperatura da água. Então a água que está vindo do motor está fria, a válvula termostática percebe e fica fechada. Se o motor está frio, não precisa da água circular. Deixa ela paradinha aí. Quando o motor aquecer, começa a querer passar dos 90 graus, que é a temperatura adequada de funcionamento dele, aí a válvula percebe que essa água está muito quente. Já não está mais fria, ela está quente. E o que a válvula faz? Abre e deixa a água circular no sistema. Dei uma mini aula para você aqui agora sobre sistema de arrefecimento. Resposta letra B de bola. Mecânica, distribuidor, velas de ignição e bobina. Então aqui são três peças, distribuidor, três componentes. Velas de ignição e bobina. Três componentes. São dispositivos dispensáveis. O que é dispensável? Dispensável é que não, que não é necessário. Não é necessário. Dispensável é que não é necessário. Então distribuidor, velas de ignição e bobina são dispositivos dispensáveis nos veículos cujo motor funciona à base de álcool, diesel, GNV ou gasolina. GNV é gás natural veicular. Para quem não sabe. E a gente tem todos esses tipos de combustíveis nos motores. Distribuidor, velas de ignição e bobina só é dispensável no motor que tem como combustível o diesel. Eu vou explicar por que. Essas velas de ignição aqui são dispositivos que tem um eletrodo na ponta e aquele eletrodo fica dentro do motor ali, dentro do cilindro. Para provocar um centelhamento e explodir o combustível que está lá dentro. Seja ele o álcool, o GNV ou a gasolina. Professor, e por que o diesel não precisa desse centelhamento? Porque o motor a diesel é um motor grande, robusto, pesado. E só o funcionamento ali do pistão fazendo movimento para cima e para baixo dentro do cilindro já provoca calor suficiente para que o diesel seja explodido. Então não há necessidade da vela de ignição. Consequentemente não precisa do distribuidor que é quem vai distribuir a energia para cada uma das velas. E também não precisa da bobina que é quem vai converter a energia elétrica de 12 volts da bateria em milhares de volts. Então está aí a aulinha também nessa questão de mecânica. O motor a diesel não tem isso. Nem distribuidor, nem vela de ignição. É só lembrar que vela da sua casa acende um foguinho, não é? Para clarear a nossa casa. Não é para botar fogo na casa. Só que a vela do veículo, a vela do veículo é para botar fogo mesmo. Dentro do cilindro lá queimando o combustível. Só que o motor a diesel não precisa disso. Ele próprio já produz calor e dispensa essa vela aí para queimar o combustível. Questão de mecânica. O sistema de, a gente não sabe qual, porque aqui ficou um intervalo para a gente preencher. Tem a função de, a gente não sabe qual, as peças móveis do motor. Evitando o, alguma coisa, prematuro, ou seja, antecipado, antes do previsto. Também ajuda no controle do calor gerado pela queima do combustível. Essa última parte aqui, controle do calor gerado pela queima do combustível. Tem um sistema que cuida disso, que é o sistema de arrefecimento. Ah, professor, então a resposta seria aqui. Arrefecimento, o que tem na letra B, não é. Porque quem controla o calor, quem tem a função prioritária, primária, é a função específica dele de controlar esse calor, é o sistema de arrefecimento. Mas veja que aqui a questão está falando, também ajuda, ajuda no controle do calor. O sistema de arrefecimento não ajuda, é ele o responsável por controlar o calor gerado. Agora tem um outro sistema que ajuda o sistema de arrefecimento. Entendeu a sacada aí? Presta atenção nisso, para não confundir na hora da prova. Então a gente já sabe que não é arrefecimento, porque arrefecimento, a função primária dele é essa. E tem um outro que ajuda. Quem que ajuda? Seria o sistema de ignição, o sistema de lubrificação ou o sistema de transmissão? A resposta é esse aqui, o sistema de lubrificação. E se você usar aqui, você vai ver que tudo vai se encaixando e tem muito sentido. Quer ver? Vou até deixar marcadinha a resposta. Lubrificação, vai entrar aqui. Lubrificação. Tem a função de lubrificar. Lubrificar. Aí, as peças móveis do motorista, tem peças se movimentando ali dentro. E para evitar que elas se desgastem prematuramente, então evitando o desgaste. Desgaste prematuro. A função primária, prioritária do sistema de lubrificação é essa. Lubrificar as peças móveis, evitando o desgaste. Mas ele tem uma função secundária, que entra em segundo plano, que é isso aqui. Ajudar o sistema de arrefecimento no controle do calor gerado pela queima do combustível. Minha aula aí para você assiste esse vídeo pelo menos umas três vezes para você entender e não confundir mais isso.